Boa tarde a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa cumprimento todos os presentes e os que assistem através das plataformas digitais. Vou começar por tentar ser breve, embora tenham sido muitos assuntos que aqui foram abordados. Em primeiro lugar, em relação à Sra. Vereadora Regina Bento, que aqui focou o urbanismo mais uma vez. Eu quero aqui dizer que o urbanismo é de conhecimento geral de todos, que é seguramente o setor mais regulado, mais legislado e normalizado. E, portanto, tudo que se faz tem que ser de acordo com a lei. Eu passo a vida a dizer isso, mas, pelos vistos, há pessoas que ainda não entenderam. E tanto é, de acordo com a lei, que o problema é, o problema, nos termos em que temos atualmente a lei, é transversal a todo o país, ao ponto de o governo, neste momento, se alterar a lei. Portanto, isto que fique claro, o que nós fazemos aqui é simplesmente cingirmos a cumprir a lei em vigor. Se ela está correta ou errada, não me compete a mim estar aqui, diria-a, de ser comentário sobre isso. Naturalmente que há aspectos que eu gostaria que fossem mais simples, mas há lei que nos obriga, nomeadamente, a recolher parceiros, entre outros aspectos. Portanto, o que a lei, neste momento, está a fazer, e para aqueles que estão um bocadinho mais curiosos sobre a matéria, é responsabilizar, cada vez mais, os técnicos do requerente. Por isso, é tirar alguma responsabilidade às câmaras municipais, transferindo-as diretamente para os técnicos do requerente. A senhora vereadora, sempre a tive como uma pessoa inteligente, portanto, a recomendação que lhe dou é que daqui a amanhã escolha melhor os seus processos para trazer aqui, porque, de facto, é cada tiro, cada melro. É o que eu lhe posso dizer. Senhora vereadora, há por aí, claramente, uma onda, uma encomenda contra o urbanismo nesta terra, e que envolve muita gente, muita gente, mas enganem-se, o urbanismo nunca esteve tão bem como está atualmente, e é por isso que faz tantas cócegas a muita gente. O urbanismo está muito bem, fizemos melhorias extraordinárias, já fizemos, e vamos continuar a fazer, temos estado a fazer alterações, ao ponto de termos os melhores tempos de resposta que nunca foram obtidos nesta Câmara Municipal. Portanto, os seus comentários são totalmente injustos, e não em relação a mim, é em relação a todas as pessoas que trabalham no setor do urbanismo e que se dedicam de corpo e alma, noite e dia, inclusive a fim de semana a trabalhar para o urbanismo, e depois têm este tipo de comentários associados à sua prática. Por isso eu não posso admitir, simplesmente, tenho que refutar tudo aquilo que aqui disse. O que se faz nesta Câmara é simplesmente cumprir a lei, sendo que as melhorias não são falácias. Aquilo que nós aqui dizemos estamos a fazer, estamos efetivamente a fazer. E dentro de em breve, posso lhe garantir, irei trazer aqui, não vou dizer uma apresentação tão interessante quanto a da minha colega, mas farei questão de apresentar aqui números, indicadores concretos que vão comprovar de que aquilo que as pessoas dizem, ou neste caso, que a Sra. Vereadora aqui disse, são puras falácias. Aliás, permita-me dizer-lhe que aquilo que eu vou recolhendo na rua, e falo com muitos munícipes, é exatamente o contrário. E tenho aqui reuniões todos os dias, manhã à noite, com vários promotores. E a maioria, claramente, felicita-nos pelas melhorias que estamos a implementar no urbanismo. Pelo diálogo, pela transparência, neste momento há uma abertura total do Executivo em relação aos promotores. Portanto, não percebo esses seus comentários. Como eu digo, acho que deveria de escolher melhor os exemplos que aqui traz. Da nossa parte, vamos continuar a trabalhar, garanto-lhe. Aliás, hoje já trago aqui mais umas informações sobre essa matéria, e vamos continuar a trabalhar nesse sentido, porque ainda há muitas coisas que podemos fazer independentemente da lei, que nos vai ajudar, enquanto Câmara Municipal, mas se calhar por algum motivo os técnicos também não querem a nova lei. Pois é, porque tudo que seja assumir responsabilidades é muito fácil fazer comentários, mas quando é no momento de assinar, ou as coisas estão de acordo com a lei e qualquer um está à vontade, e a senhora como jurista sabe perfeitamente que assim é, ou então se não está de acordo com a lei, lamento, não podemos assinar. Só muito rapidamente, em relação aos três exemplos que aqui pôs, um deles, como vamos discutir ou a seguir, não vale a pena para aqui trazer, mas dizer-lhe apenas que não é uma simples licença de utilização, é uma licença de utilização que obriga a uma alteração de loteamento. Portanto, aliás, para vir aqui, uma licença de utilização é uma delegação de competências para passar, para vir aqui é porque há necessidade de uma alteração de loteamento. É muito fácil dizer, demorou um ano, mas é preciso ver. Não está parado na mesa do técnico, está a guardar aparecer os externos, está a guardar muitas das vezes reuniões técnicas com os próprios promotores, portanto é errado dizer-se isso. E portanto, para a próxima, o que eu sugiro sempre que um promotor a procurar, peça-lhe por favor os dados e analise previamente que é para ter uma ideia, em relação ao primeiro, o que eu lhe posso dizer é que foi despachado no mês, no mês, ou seja, menos de 30 dias ou 30 dias sensivelmente, um prazo inferior ao que está estabelecido na lei que são de 45 dias. Nesse caso, a arquitetura foi aprovada no dia 18 de janeiro e, um ou dois dias depois, o requerente foi notificado para apresentar, tal e qual como está previsto na lei, em seis meses os projetos de especialidade. Sabe o que é que aconteceu? Aliás, os projetos de especialidade estão todos devidamente elencados na portaria 113 de 2015. Portanto, não compete à Câmara aceitar uns e esquecer-se dos outros. Todos têm que ser entregues ou então devidamente justificados porque é que não são entregues. O que o requerente, neste caso, ou o técnico do requerente fez foi entregar alguns e esqueceu-se de outros. E portanto, é fácil perceber o que é que vai acontecer naturalmente a seguir. Este processo já foi despachado no sentido de vir a melhorar naturalmente a instrução do respectivo processo. Mas para ver, inclusive, ao ponto a que chegamos, para além de entregarem parte apenas dos projetos, houve um deles em que na notificação, que é o caso dos espaços exteriores, em que era requerido, diretamente por parte da Câmara Municipal, determinado tipo de alterações e entregaram exatamente o mesmo projeto que tinham em sede de arquitetura. Portanto, agora tirem daqui as ilações que muito bem entenderem. Eu repito, como jurista, deve com certeza entender que não podemos facilitar, porque é esse o termo que eu tenho que aqui utilizar, nem matéria de urbanismo. Eu sou extremamente rigorosa e é assim que temos que continuar a ser. Em relação ao terceiro processo, fica a saber que não está à espera de espaço, já foi despachado e que, mais uma vez, este processo foi um exemplar. Em quatro meses tem alteração, tem a licença de utilização, a licença não, o licenciamento, ou neste caso, a aprovação. Mais uma vez, foi dito aqui uma série de... leu, aliás, a exposição da requerente, em que diz que estamos a repetir um processo. Isto é uma base ilegal, era uma edificação ilegal. Tanto é que teve que ser sujeita aqui à licença de utilização para poder ser transacionada da mãe para a filha, como percebeu. Portanto, houve aí todo um processo, naturalmente, mas agora foram requeridas alterações. E não são alterações simples, como aqui foi dito. Foram alterações de telhado, foram alterações da área de construção, foram alteração de vãos, portanto, tudo alterações sujeitas a controle prévio. E se são sujeitas a controle breve, com uma particularidade, parte desta edificação está em RAN, em Reserva Agrícola Nacional, as entidades responsáveis têm que ser naturalmente ouvidas. Aliás, os parceiros são obrigatórios e são vinculativos. Por isso acho que qualquer um entendo, nós só estamos a fazer o nosso trabalho. Mas, permita-me dizer-lhe, e de forma muito frontal, demoramos quatro meses, do meu ponto de vista, um tempo, um período exemplar, e que nada tem a ver com os quatro anos que no tempo do seu executivo se demorava, em média, para aprovar um processo de licenciamento. Portanto, eu não sei, sinceramente, eu já disse, continuo a trabalhar, nos termos em que tenho vindo a trabalhar, que apesar de, pela lei, salvaguardar o interesse dos munícipes, mas naturalmente não vou facilitar, não contem comigo para isso. Senhor Presidente, já agora, pois ainda não acabei. Ordem dos arquitetos. De facto, fez-nos chegar um conjunto de comentários em que, de certa forma, os mais relevantes têm a ver com o índice de impremialização. Sempre que há uma chovada e temos concentrações de água na baixa, ou em qualquer sítio temos inundações, toda a gente, ei, está tudo errado. Pois é. Mas, como eu tenho dito e já disse aqui em reuniões anteriores, não deixa de ser o reflexo de políticas erradas de urbanização. Nós estamos cada vez mais a impremializar o nosso solo e, portanto, quando chove, naturalmente o escoamento é imediato e cada vez mais rápido. Quanto mais intensa for a chovada, pior. Portanto, é a altura da Câmara Municipal repensar os termos em que tem vindo a trabalhar, nomeadamente na aceitação de materiais que são impremiáveis, mas que têm vindo a ser considerados nesta Câmara como premiáveis. E é fácil perceber, por exemplo, uma calçada, uma calçada portuguesa. Quem é que consegue acreditar que é 100% premiável? Acho que qualquer um de vocês entende. Portanto, o que foi feito na Câmara Municipal e que se aproveitaram estas normas interpretativas foi arranjar uma classe intermédia de 50%, uma calçada, um bloco pré-fabricado, em que pode haver juntas, há alguma infiltração, mas ninguém me convence que é total. Isto é apenas para vos dar um exemplo do que é que está a ser reivindicado. Porquê? Porque interessa a muita gente continuar a impremiabilizar tudo quanto é logradouro, mas, do ponto de vista do PDN, não haver aqui uma violação direta ou o índice de impremiabilização. Senhora Vereadora, tenho todo o gosto em discutir isto consigo, mas seguramente que no final vai perceber. Afinal, ela tem razão. É isso que estamos aqui a discutir. A lei é o PDM. A lei é o PDM. E o PDM tem lá, efetivamente, essa hipótese de alguns materiais não serem totalmente premiáveis. E, portanto, o que se fez foi clarificar. Não se alterou o sentido. Clarificar. Agora, claro, não dá jeito, efetivamente, a muita gente. Mas, lamento, as coisas têm mesmo que ser, tem que ser assim. Em relação ao muro, tem que ser acionada naturalmente a Proteção Civil para avaliar o nível de risco. Não vamos agir sem primeiro se avaliar qual é a situação que ali temos. Mobilidade sustentável. Agradeço naturalmente as propostas que aqui foram trazidas pelo Sr. Vereador. Desde já vou-me atrever a convidá-lo a estar presente na Semana Europeia da Mobilidade, em setembro, onde vamos apresentar alguns dos trabalhos que temos vindo a desenvolver. Mas, desde já, lhe posso avançar. Vamos apresentar o plano de ciclovias urbanas e, inclusive, também alguns projetos que estão em fase final. Mas, naturalmente, continuamos a trabalhar. Estamos a continuar. Eu sempre disse que tudo o que é bem feito não há razão para nós mudarmos. Portanto, o Partido Socialista fez algumas ações, no caso concreto, as ciclovias em volta do Rio, muito voltadas para o lazer, voltadas para o desporto, mas é importante darmos o salto para dentro da cidade. E, naturalmente, aqui terá que haver participação pública sobre esses planos e, portanto, tudo está em cima da mesa. As coisas não se fazem de um dia para o outro, não é? Tem que haver alguma maturação e tem que haver também discussão e, portanto, cá traremos em tempo oportuno. Sr. Presidente, agora sim vou começar com a minha apresentação. O Departamento, e, aliás, para clarificar e diria até no seguimento da intervenção que fiz sobre o urbanismo, eu continuo a orgulhar-me do trabalho que temos vindo aqui a encetar e é nesse sentido que a minha intervenção de hoje vai. O Departamento de Gestão Urbanística continua o seu caminho de transformação e modernização com vista a melhorar e agilizar a resposta aos munícipes. Em reunião de Câmara de 8 de maio de 2023 foi aprovado o Manual de Boas Práticas, Normas Interpretativas, permitiu esclarecer alguns conceitos e assim ultrapassar impasses e, sobretudo, uniformizar entendimentos e o tipo de resposta dada ao cidadão. Um passo incomensurável no caminho da transparência. A desmaterialização dos processos de urbanismo está igualmente concluída. As entradas dos novos processos são agora feitas de forma totalmente digital, seja pelo Balcão de Atendimento Presencial, seja pela nova plataforma de serviço online, um passo de gigante que há muito era ambicionada por este Executivo e fundamental para garantir a transparência, o acompanhamento e a monitorização dos processos à distância pelos seus requerentes. Este processo concluído recentemente e que envolveu uma parceria entre os serviços do Departamento de Tecnologias de Informação e Inovação Digital e do Departamento de Gestão Urbanística, está agora em fase de testes, pelo que oportunamente o apresentarei aqui mais detalhadamente. Esta semana foi dado mais um passo essencial à agilização e rapidez de resposta dos processos de urbanismo. Falamos agora do processo de medições necessário para a frição dos parâmetros urbanísticos, como é o exemplo da área de construção, edificabilidade e impermeabilização, entre outros, tarefa prévia que serve de base à posterior análise e ao controle prévio de qualquer operação urbanística. Este é um trabalho não visível, mas que pela minúcia e responsabilidade, alonga os tempos globais de resposta, particularmente se tivermos em conta a limitação de recursos humanos afetos a esta tarefa. Tendo em conta que estes trabalhos de medição são igualmente e previamente executados pelos técnicos do requerente, por isso responsáveis pela elaboração dos respectivos projetos para a sustentação das soluções urbanísticas submetidas à apreciação da Câmara Municipal, foi considerado não justificar a repetição destas tarefas, com clara penalização dos tempos de resposta, numa clara aposta de maior proximidade, inclusive, entre os promotores e a Câmara Municipal, passando assim o serviço a assumir um papel de simples verificação e confirmação dos dados apresentados. Nessa linha de pensamento, o edital 79-2003, publicado no passado dia 28 do 6, vem determinar que na instrução dos pedidos de operações urbanísticas sejam apresentadas por parte dos requerentes e dos respectivos técnicos, as medições efetuadas e os desenhos comprovativos dos parâmetros adotados nas suas diferentes tipologias e escalas. Com mais esta medida, continuamos a trabalhar para tornar mais célebre esta etapa do postimento administrativo e assim encurtar os prazos de resposta, conferindo maior rapidez na apreciação das operações urbanísticas. Ao mesmo tempo, continuamos a reunir com todos os técnicos e promotores que nos solicitam, no sentido de esclarecer eventuais dúvidas, orientar os técnicos e encontrar os caminhos mais célebres para garantir a melhor resposta possível. Portanto, Sra. Vereadora, como vê, continuamos seriamente empenhados, não são falácias, são factos e, como eu disse a breve trecho, farei questão de quantificar as melhorias que temos obtido ao nível do urbanismo. Um soma segunda nota, Sr. Presidente, para dizer que se encontra a decorrer o processo de licenciamento único de ambiente de projeto, a linha férrea de alta velocidade entre o Porto e Lisboa, a fase 1, o troço entre Porto e Sor. Sujeito a procedimento de avaliação de impacto ambiental, a documentação para consulta está disponível até ao dia 28 de julho no portal Participa. Quero ainda informar que a Agência Portuguesa do Ambiente irá realizar no próximo dia 13 de julho, entre as 17h30 e as 20h30, no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, na Rua Pedro Monteiro, uma sessão pública de esclarecimento para serem prestadas informações e esclarecidas as dúvidas sobre o projeto em avaliação. Esta foi uma questão que foi levantada na Assembleia Municipal e, portanto, fica aqui já a data devidamente definida. A sessão é pública, por isso é para todos que muito bem entenderem aparecer e é sujeita à inscrição prévia em plataforma elétrica acedida a partir do portal Participa. Quero aqui apelar a todos os interessados que se inscrevam na sessão e participem no processo através do envio de observações, de sugestões, as quais devem ser formalizadas diretamente através do portal Participa. Uma última nota para perguntar ao Sr. Vereador Hernani Canisso. Eu não estive na última reunião, mas vi o seu comentário depreciativo à Artundas de Coimbra. Alguma coisa contra a Artundas, Sr. Vereador? É que, como sabe, o PS até tem um longo caminho nessa matéria, mas que fique claro, eu sempre fui e continuarei a ser uma clara defensora de Artundas, não só pelo seu desempenho geral e eficiência, mas até porque também são muito baratas e fáceis de manter. Aliás, e se queremos uma boa prova, é exatamente uma das Artundas que focou a da portagem, mesmo provisória, e feita com PMPs, são vários os munícipes que já me vieram dizer parabéns pela solução que está a funcionar muito melhor do que aquilo que funcionava, o cruzamento semaforizado. Portanto, como vê, está um bocadinho equivocado, mesmo sendo provisória e não tendo o nível de elegibilidade que deveria ter, porque é uma solução provisória, está a funcionar muito bem. Quanto à Artunda da Praça 25 de Abril, Rua do Brasil, deixo-me informar-lhe que a solução aprovada pelo interior executivo mereceu vários reparos por parte dos auditores de segurança. Portanto, não foi aprovada. A solução agora estudada e já estudada por nós vai resolver não só todos os problemas de segurança que foram elencados pelos auditores, como vai inclusive também permitir uma maior flexibilidade e, sobretudo, já está devidamente preparada para o nascimento da futura Avenida da Lousa. Portanto, quando houver um novo ramo, acomoda-se diretamente. Também repara que falou na Sinda Zunda. Bom, aqui, Sr. Vereador, fico mesmo muito espantada, porque é naturalmente uma solução idealizada e executada diretamente pelo PS. Aqui recomendava que fosse ler os nossos comentários, enquanto somos Coimbra, há uns anos atrás, mal, a rotunda nasceu, com críticas violentas àquela solução. Não só do ponto de vista da tipologia, mas também da junteria que tinha sido adotada. Portanto, neste momento a pergunta que temos que nos fazer é, vale a pena intervir já? É que as pessoas estão maçadas de tanta obra, não é? E então não podemos andar a fazer experimentações. Por isso, quando houver intervenções, terá que ser uma intervenção de fundo, mas que obrigar a remodelar todo aquele cruzamento. Por isso, não é fácil dizer isto às pessoas. O inconseguimento da rotunda do Almec, vamos ser francos também, todos nós sabemos que a única solução definitiva e capaz de resolver os questionamentos é o desnivelamento associado à nova ponte do IC2 sobre o Rio Mondego. Esta solução, considerada como indispensável e fundamental por parte deste Executivo e também como pertinente e necessária pelas próprias infraestruturas de Portugal, pelos vistos gera muitas dúvidas, mas é OPS. Eu não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Vocês é que teimam em questionar a sua necessidade. Pois quando vêm dizer para resolvermos os problemas do Almec, decidam-se, afinal, o que querem? Querem problemas ou querem a resolução? Bem, mas pode ficar sossegado. No que respeita ao Almec, já temos também negociado com as infraestruturas de Portugal a instalação de uma solução transitória, enquanto se espera pela ponte, que eu estou convencida que vai nascer. Aliás, nem consigo imaginar outra solução, vamos ter um sistema semaforizado e estamos neste momento a celebrar, ou a discutir um acordo de colaboração para definir as responsabilidades que ficam a cargo da Câmara Municipal e outros da Infraestrutura de Portugal. Portanto, fico descansado, mas, por favor, quando ser crítica, seja mais consultivo. Não vale a pena só criticar as rotundas quando, na verdade, é teção uma boa solução. Obrigada.